Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, e olha o que eu preparei para vocês para este Natal. Além das minhas receitas de salpicão, de bolo de Natal, sobremesas de Natal, saladas para o Natal que a gente tem na nossa playlist aqui, esse ano eu estou preparando para vocês uma árvore de Natal comestível, uma árvore de Natal feita de frutas. Para fazer a minha árvore, eu usei morangos, uvas pretas, uvas verdes, mirtilo, kiwi, maçã, uma cenoura e palitos de dentes. E também um prato, eu usei um prato descartado, mas você pode usar o prato que você quiser, ok? Para fazer essa árvore de Natal comestível, eu comprei uma caixa de cada fruta, a não ser a maçã, que eu peguei uma, né? E uma cenoura. Então, assim, não vai muito, vai uma caixinha de cada. Como no supermercado já está tudo embalado separado, mais ou menos um quilo, 800 gramas, um quilo de cada dessas frutas, né? E quanto mais palito você colocar, mais você vai colocar frutas. E a decoração você vai alternando, tipo, é uma sugestão, né? Cada um faz do seu jeitinho, pode até comprar outras frutas, outras cores de uva, por exemplo, usar a uva verde, a uva vermelha que tem no Brasil, aqui a gente não achou, né? A gente achou só essa preta. E você vai alternando, né? Você vai começar cortando o fundinho da maçã, vai pegar a cenoura também, cortar as pontas e vai colocar palito no fundo da cenoura para espetar na maçã. E essa base aqui, depois ela é fixa, você coloca ela no prato e o que vai fazer com que ela também não fique caindo, são os kiwis que você vai colocar ao redor, tá? Então, você vai colocar o kiwi para dar um suporte na maçã, né? E você vai colocando palitos de dentes, tanto na maçã quanto na cenoura. E daí, é só decorar. E enquanto eu vou preparando a nossa árvore de Natal, a base dela, eu quero mandar um beijo especial para todas as pessoas que já estão inscritas no canal. Agradecer cada um de vocês por estarem aqui. E se você for novo por aqui, aproveita para se inscrever, também ative o sininho. E quando você puder, deixe um recadinho lá no canal para mim, que eu vou adorar ver que você está por aqui. Também quero mandar um beijo especial para o canal Oráculos Cristal São Luís Estrelas, que é parceiro meu aqui no canal. Se você ainda não conhece esse canal, dá uma passadinha por lá. A Cristal tem um canal de baralhos ciganos, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo, Cristal. Um beijo para todos os inscritos do canal da Cristal. E olha, aqui a gente já começou a decorar, tá? Eu acelerei um pouco o vídeo para a gente poder mostrar, porque é muito simples. Você vai colocar os kiwis ao redor da maçã, até porque eles vão ajudar a segurar, né? Para que a árvore não fique caindo, tá? E vai colocando, eu comecei pelos morangos, tá? A gente não conseguiu achar morangos menores. Aqui eles estavam muito grandes. Então, se você, de repente, comprar morangos menores, você pode até colocar mais morangos, que também vai ficar muito bonito, né? Os meus eram um pouco grandes, mas mesmo assim ficou muito bacana e a ideia é muito legal. E você pode também fazer essa árvore. Você pode fazer várias árvores e colocar na sua ceia de Natal, né? E também você pode servir no café da manhã, né? Fazer aquele café da manhã de Natal especial com uma árvore de Natal dessa, que as pessoas, além de tomar o café, ainda vão ter as frutas para comer também. Então, ela serve tanto para o café da manhã, ela serve para colocar na sua mesa de ceia de Natal, e você pode fazer várias. E olha como que ela ficou linda. Gente, é muito fácil de fazer e fica muito bonito. Sem contar que você não desperdiça nada, né? Além de bonito, depois ainda você pode comer todas as suas frutas. Espero que vocês tenham gostado dessa minha sugestão de árvore de Natal comestível. Um beijo e até a nossa próxima receita!